Música Salve galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Estou na Arena, onde o Grêmio se reapresentou oficialmente para a temporada 2023. Vamos falar sobre como aconteceu a reapresentação, reforços, cristal do CEO e o executivo, muito mais aqui neste conteúdo. Tudo com oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Pessoal, estou aqui na Arena do Grêmio, onde hoje a reapresentação oficial do grupo de jogadores tricolores acabou por acontecer. Foram 30 atletas que se apresentaram na tarde desta quinta-feira. A lista completa está na descrição deste vídeo. 4 dos 34 que totalizam o grupo não estiveram presentes. São eles, Pepe, que foi liberado para terminar o período de férias, já que ele jogou com o Cuiabá até a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Breno, que teve nascimento prematuro do seu filho. E também, Natan e Fernando Henrique, que testaram no primeiro teste para a Covid-19 de maneira positiva, fizeram a contraprova e aguardam a resposta, para serem ou não liberados. Algumas novidades no grupo de jogadores do Grêmio, além dos reforços. Os garotos da base, como Lucas Cauã e Tomás Luciano, laterais direitos. E também Darlan, que será reaproveitado neste princípio pelo técnico Renato Portaluppi. Aliás, o discurso do técnico Renato, que fez elogios à vitória de Alberto Guerra como presidente e a escolha de Paulo Calef como vice de futebol e Antônio Brum como diretor de futebol. Renato ainda brincou ao longo da sua manifestação sobre a situação de Diego Souza, que renovou seu contrato por seis meses e, segundo o técnico, está mais fininho. Aliás, Diego Souza fez uma cirurgia para a retirada de uma hérnia. E ele passará esses próximos seis meses jogando com a camisa do Grêmio, tentando ativar o gatilho de renovação por mais seis meses para terminar o ano como reforço tricolor. O Grêmio, que está no mercado, o presidente Alberto Guerra fez questão de dizer que Cristaldo e Carvaggio são reforços que o Grêmio busca, mas que existem várias situações que ainda envolvem estas negociações. Porém, o presidente destacou que um deles está próximo do anúncio e trata-se de Cristaldo, pelas informações que apurei aqui nos bastidores da Arena. O jogador, inclusive, já está treinando em separado com a equipe do Huracan. Eles estão em pré-temporada. Estou colocando aqui um trecho da nota do Huracan que fala sobre esta liberação. O Grêmio superou as garantias bancárias e aguarda apenas a liberação formal para que o jogador desembarque em Porto Alegre para a realização dos exames médicos e seja anunciado como reforço gremista. A situação que envolve a vinda de Carvaggio não está tão assim adiantada quanto esta de Cristaldo. Mas o Grêmio segue mantendo o otimismo e confia na contratação deste jogador. Neste caso específico, ou seja, no caso de Carvaggio, o Grêmio acredita que depois que o Nacional chegar ao seu denominador comum com os bancos após a apresentação das garantias bancárias, haverá liberação por parte dos uruguaios para que o jogador desembarque em Porto Alegre, realize os seus exames médicos e possa, enfim, ser apresentado como reforço tricolor também. Aliás, o presidente Alberto Guerra falou sobre dois nomes que estão próximos do Grêmio. O CEO, que segundo o próprio deve ser anunciado na próxima semana, e também o diretor executivo. Para esta pasta, Luiz Wagner Vivian, que viria para ser gerente de futebol, mas deve ocupar pela primeira vez na carreira o cargo de diretor executivo. Luiz Wagner Vivian está com a seleção brasileira, ele faz parte da equipe da CBF que está no Catar. Por isso, o Grêmio demandará um pouco mais de tempo para apresentá-lo. Inclusive, deve estar aqui em Porto Alegre apenas na segunda parte dos trabalhos visando a temporada 2023. O Grêmio que trabalha em duas frentes, a primeira a partir de hoje até o dia 22, e depois se reapresentando após as festas de Natal e Ano Novo para avisar a temporada que começa com a disputa da Recopa Gaúcha. Aliás, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Calefi, destacou que o primeiro desafio do Grêmio é a Recopa Gaúcha. Por fim, o presidente Alberto Guerra disse que o grupo de jogadores não está fechado. Ele disse que o Grêmio ainda tem muito trabalho e que o Grêmio buscará reforços durante o Campeonato Gaúcho para disputar o Campeonato Brasileiro. Ele admitiu dificuldades na busca por um jogador para a lateral direita, mas não quis tratar publicamente sobre a tentativa de contratação do lateral direito Gilberto. Gilberto tem uma proposta oficial do Atlético Mineiro, gostaria de permanecer no futebol europeu, mas o Grêmio acredita que pode tentar pelo menos o jogador. O Grêmio também busca um goleiro e um atacante. O presidente Alberto Guerra deixou claro que o atacante virá, não só por uma necessidade do Grêmio de ter um jogador de mais renome, de mais peso nesta função, mas também por quantidade de grupo. Segundo o próprio, o Grêmio não pode terminar a temporada e jogar a temporada apenas com o Diego Souza e o Everton Galdino, que pode fazer esta função de maneira improvisada, tendo em vista que ele não é um centroavante. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Até a próxima. Tchau!